Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal e hoje eu estou aqui no Tower of Hell junto com a Mila Oi gente! E junto com o Lucas Oi gente! E hoje nós vemos aqui pra fazer aquele desafio da primeira pessoa, estou lascada, tô vendo que eu vou perder Tá bom gente, como todos os vídeos eu sempre perco, esse não vai ser diferente Exatamente, já tô até vendo aqui o desastre, não vou conseguir passar, ficar morrendo Eu também acho, ficar morrendo toda hora, mas enfim, bora lá, bora, vai, nenhum de nós vai conseguir passar isso aqui, faz tanto tempo Gente, nossa, as meninas com a cabeça na minha frente Primeira... Não, imagina você de primeira pessoa com a pessoa na sua frente com efeito quadradinho Nossa! Ai gente, pelo amor de Deus Calma Ah, isso aqui é de boa pra passar em primeira pessoa Essa sim, mas as que andam, se movimentam Ó pra cima, Mila Meu Deus Ave Maria, sem chance Jesus A Mila morreu, quer ver? Eu caí, isso aqui Ai, 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 consegui Aqui Ah! Ai, que fase é essa? Oi Que fase é essa? Ai, eu não sei, eu caí Oxi Eu também caí Ai, não dá pra ver Ah, tá Eu caí da segunda Acho que eu consegui fazer um bug sim, é maior Ave Maria, que agonia, velho Nossa, dá muita agonia, dá vontade de você tirar, rolar a bolinha do mouse e tirar de primeira pessoa Exatamente Eu consegui cair Ai, que ódio Isso é porque eu falei que a primeira fase era de boa pra passar Sim, se nem a primeira tá dando, imagina Ai, que ódio Tem do outro lado Tem uma parede azul Ai, socorro, a gente tinha que conhecer a fase pra passar Gente, eu tô passando do bloco quando eu pulo, não é assim que eu sou a burra Foi esse o problema da primeira pessoa É Gente, que saco, você não vê onde o pezinho tá e não sabe Tá aqui É Aqui Gente, eu não sei se é só vocês, mas quando eu pulo no bloco, eu sinto o bloco Vocês também são assim? Sente Sente Você sente, não de verdade, mas você sente a sensação Ah, sim Você não sente, amiga, a sensação de pisando no bloco? Aham Você realmente pisou, sabe? É, isso, você sente no computador O boneco encostou, sim É Exato É muito doido, cara A gente vive o personagem, gente Exatamente E se é efeito Mandela, gente, não sei Claro que não Nem lembro qual é o efeito Mandela, alguém me lembra? Gente, esqueceu Ah, no kit E hoje eu tô passando da segunda Manda o Lucas Gente, eu acho que o Lucas tá roubando Eu não tô aqui pra você Como que faz? Eu não estou, gente Oi, gente, olha a skin da Mila ali no cantinho O que é esse? Não conheço Spoiler do muito de gente Gente, agora, o que eu faço aqui? Ai, ó Ai Gente, como que eu faço pra passar aqui? Ah, tá É pelo lado, eu acho Gente, que ódio Eu achei que o negócio tava futura Que ódio Que ódio Azul escura Gente, ó Ai, meu Deus, não, hein Tá me escurando esse nervoso desafio Que até a gente Se quiser dar um skipzinho, eu aceito, viu? Ai, Jesus amado Vou tentar uma última vez aqui Vamos, juro Também, vou tentar só essa vez Vou assim, dar pra cabecinha Nossa, que ódio Que ódio Eu tô me estressando já E o vídeo nem começou Então Gente, tô me estressando também Igual a Lara Que raio Vocês também, gente Só eu sou o calmo daqui Daqui a pouco eu tô assim Ai, que ódio Gente, juro Gente, eu e a Mila A gente chegou à conclusão De que o Lucas tem TPM Sim, exato, exato, gente É a pura Eu falei Eu sempre desconfiei que o Lucas fosse mulher E é verdade Ai, que louca Gente, homens também tem TPM Ai, Jesus amado Como é que eu vou passar esse negócio Ai Ó, eu tô passando por enquanto Ai, morri Eu também tô passando Vou esperar aqui que eu já desisti Ai, tô na penúltima Como não sei Misericórdia Laguei Como é que eu passo essa daqui? Ah, mentira Eu acho que eu vou Ai, gente É culpa da Lari Ai, deu tudo certo Já voltei ao normal Menina, quem desconectou foi a Mila Ah Oh, meu Deus A Mila desconectou aqui, gente Ao vivo e a cores Vocês tão vendo, gente A vida de youtuber não é fácil Não é fácil É muito sofrimento Pra uma pessoa só Entendeu? Exato Eu vou tentar de novo Que eu sou abusado É, eu tô na penúltima Vai dar tudo certo Vai dar tudo errado Ah, tá É Vai dar tudo errado É isso que eu acho Ai, mano, não dá Lari Vou esperar essa aqui embaixo Que ódio Vamos esperar a Mila Porque a Mila desconectou Isso aí, gente Ai, a gente vai pra próxima rodada É Ai, que tristeza Que ódio O PC dela desligou Ah, meu Deus Ai, voltou aqueles bug Não acredito Ai, gente Olha Vocês conseguiram Oi? O problema é no cabo Eu acho É, mas conexão Ai, voltou, gente A menina Bati o pé no fio do computador Eu sou assim Gente, pior que tinha aconteceu Muito comigo Enquanto eu tava gravando Eu bati o pé O computador desligou Todinha Nossa, que ódio Sério, dá muita arco O pior Gente, o pior é que a gente não usa O pior é que a gente não usa Um gravador perfeito Então O vídeo Corrompe É uma coisa Nossa, sim Ai, misericórdia Gente, pelo amor de Deus Como que eu vou passar isso Em primeira pessoa Então A skip enquanto tem tempo Ai, calma aí Eu vou conseguir Não, não pode dar skip não, gente É, que é esse O desafio É A base É, exatamente Ai, gente Eu acho que Que ódio Eu espero que eu não fiz aqui Que ódio Mano, a Mila Ela vai conseguir, eu acho A Mila vai Eu não sei Na parte da passada Eu tava quase na última E caí Porque a face mexia Ai, gente Eu odeio isso Odeio Caí no tom Eu odeio É porque, gente Quando a gente tá em primeira pessoa A gente não tem muita noção de espaço É isso É isso É isso É isso Eu tô assim Ai, gente Parece que Então é de grande Sei lá Eu tô afastando Ai, gente Quer ver Que eu Você tá afastando a câmera A gente tá roubando Tá mesmo, gente Cês tá vendo Cês tão vendo Ela admitiu Que tá afastando a câmera Ai, gente Que saco Que ódio O desafio é pra gente ficar estressado Mesmo Ai, velho Tô na última Calma Ai, o Thor O Thor não O Bolão É o Thor mesmo Gente, eu sou fã Eu confundi no nome dos bichinhos Dos dois Gente, sério Esse Pelo menos eu passei Esse povo é fã Do meu cachorro Gente Gente, o cachorro da vida É mais famoso que ela É verdade É verdade Todo mundo gosta dele Até conhecer ele Vai ver que ele late Pra todo mundo Ele não late, não Ele mia Respeita Respeita o miador Respeita o dublador Do Animal Planet O meu cachorro De vaca De cabrito De qualquer animal Exatamente O que acontece direto Quando tem uma pessoa Aqui no portão Ele começa a latir Aí quando a pessoa entra Ele corre pra debaixo da cama É sério Nem tô brincando Ele é o Valentão Só dentro da casa Exato Quando a pessoa entra Ele corre pra debaixo da cama De medo Ele faz biquinho também Acho que ele quer Ele fica com medo De apanhar da pessoa Será que na vida passada Ele sofreu maltrato Já era O que? Lá tem esteira Ah não Ah, mas eu consegui passar Eu consegui passar Uma fase com esteira Na passada Essa daqui é de boa Essa de esteira Passei Ai meu Deus Eu tô na penúltima Ai que hoje Eu morri na segunda Não tô gostando Que triste Ai meu Deus Aqui é muito curtinho Não gostei Não gostei Gente, eu tô indo bem rápido Só Eu só tô indo Sabe? Eu tô indo Se eu passei Ok Não posso fazer gracinha Ai que ódio Eu tô caindo Que raiva Gente, alguém não calma A gente pra nós três Por favor Assim da cabecinha Ai que ódio Tem o pulo Da última Só que depois Eu caí no mesmo bloco Graças a Deus Ai Cheguei gelo lá Como você passou Over Passou Ai tá Ele já passou Já vou dar skip Já Que susto Vamos Ai que ódio Gente Não tô gostando Não quero Vou mirar de novo Esse aqui eu faço O Lucas Vou mirar de novo Ele na minha frente Caindo Ai Ele ainda faz um Ai Gente Me debocha Gente Vocês tão vendo É nada É nada Aqui É nada Aqui Ah não É a dor Comendo minha A dor Comendo minha A casa Ai socorro Comendo minha A casa Mano já cai Que vergonha Ai Eu não caí Nem uma vez Aqui Tipo Você tá de primeira Pessoa Se você Quando você tá subindo A escadinha Se você virar um pouquinho A câmera Você cai Sim Porque acabou De acontecer comigo Só dá pra olhar pra cima Exatamente Que ódio Logo eu Aqui ó Logo eu que não sei jogar Com a câmera parada Até em primeira pessoa Eu fico mexendo a câmera Então Eu sou assim Gente Eu sou assim Não consigo ficar Ai meu Deus Que ódio Ai o bagulho Tá grudando E agora Tá vamos lá Consegui Desgrudou Que raiva Passei Não quero mais não Não vou mais jogar Não vou mais passar Ai gente Eu tô só a Mila Eu tô assim Tchau Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Gente Acabou o bloco Eu não consigo enxergar Ai nossa É onde Lucas Azul Não sei se acabou Se falta uma Eu não sei onde Ah Falta uma Consegui Agora eu vou pra onde É pra cá É Ufa Ai meu Deus É Go bad bitch Go bad bitch Go Go bad bitch Go bad bitch Yeah Ai que saco Aqui Ai tô na última Os humilhados Foram exaltados Vai Lari Você consegue Vai Lari Vai passa Eu tenho certeza Eu não tô Passando nem da primeira Aqui Tô na última Pra onde que eu vou Misericórdia Acho que o Lucas Tá trapaceando Eu também acho Gente eu não tô Você quer que eu gravar a tela Não Tô brincando É zoeira Aqui Lari Doida Ó É até legal passar de primeira pessoa Eu não tô enxergando Por mais que seja Seguindo É então Eu tô olhando pra cima Mas não vai Ah aqui Passei Nessa fase Ver a fé horrorosa Vai Lari Tô chegando Não vai Morrer uma hora dessa Lari Ah Chegamos Meu Deus Amém Misericórdia Amila Amila Calma Amila vai conseguir E os mulheres vão ser exaltados Sim gente Ai gente Eu não vou conseguir Eu tenho certeza A gente vai conseguir Vamos Vai Todo mundo vai chegar Ali horrível Amila já olha pra cima Já sofre antecipadamente Não Pior que eu sou igualzinho Ai Lari Dentro de mim Não tô enxergando nada Sai você Aqui Sai você Aqui Ai Jesus amado Gente eu tô sem meu óculos Eu preciso do meu óculos Pra enxergar direito Ah é pra cá Eu não fui de sorte Ai Jesus amado Eu não consigo enxergar sem meu óculos Gente por favor Oxi gente Ai é por isso que a minha não tá passando Gente é óculos Mentira Eu não consigo passar Ai Jesus amado Aqui 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 Foi Aqui E agora Ai agora Meu Deus tem um negócio que anda E agora Como é que eu faço Gente a Lari passou a dar esteira Ai passei Que ódio Mila você não tá mais a primeira pessoa né Tô Por que Olha Você foi rápida demais Lógico filho Próprio rápido Eu só tô indo rápido Eu só tô indo Então tá bom Por que que eu gravo a tela por acaso Você que eu gravo Eu que digo Olha lá Cai tá vendo Ah tá Eu sou a única que consegue provar aqui É verdade É verdade gente Eu tô gravando Eu e o Lucas Tivem em primeira pessoa Então vocês nunca vão saber Pra que que eu vou ficar em outra pessoa Gente eu não preciso de ponto Ai morri É verdade O desafio vale pra lá Pra mim não vale Tchau Olha Gente Cadê aqui Ai pra que que eu não vou ficar em primeira pessoa Tipo pra chegar no topo Eu não preciso de pontos Ah não Essa fase do peixe não 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 Que saco Que fase de peixe Gente Olha pra cima Essa azul que eu tô A fase do peixe Ah peraí Eu não passo nem sem primeira pessoa Aqui em Diracom Nossa senhora Eu não passo Gente eu não tô conseguindo passar agora Sabe por que o Lucas falou Vai Beijo tá Eu não passo nem sem Fácil da roxa Pelo amor de Deus Que saco Eu passo a gente primeira Sinceramente eu não aguento mais passar isso Eu já tô brava Não quero mais Ai eu tô brava com essa azul aqui Que eu não gosto dela E aí veio ela Ai agora eu não consigo passar gente O Lucas falou que eu tava passando rápido demais Ah morri tá vendo Que ódio Que ódio gente Sério Vocês querem skip ou não Não Peraí Poxa Ai Ufa Calma Calma Ai gente Como que eu passo Que ódio viu Que ódio Aê Vamos lá gente Vai vai Ai que ódio Que fase é essa do peixe Que eu não lembro o que tem que fazer Tem que pular nele né Elas ficam andando E você tem que desviar dos lasers Nossa senhora Porque eu não quero mais gente Eu tava conseguindo passar Da primeira Que ódio Que raiva Que raiva Que raiva Onde vai ficar agora gente Agora vai Ah tá é aqui Calma Ai gente que raiva Viu Skip skip Vocês querem skip Skip não Skip não Agora skip Vamos Agora vai Ah não Que que Ah meu Deus Essa daqui eu não sei passar nem sem o O primeira pessoa que dirá com Vai gente Sai de dentro de mim Sai da minha vida Eu só tô seguindo as As quadradas Ai vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai desci Desci Morri Não dá pra saber Quando você tá de primeira pessoa Se você tá batendo a cabeça no laser É muito estranho É Dá skip de novo lá Pera aí Calma Pra onde é que eu vou agora Ai eu tinha que ter subido lá Mano eu passei pelo negócio Que eu tinha que ter subido E não passei E não coisei Que ódio Pera Agora eu passo Calma aí E agora o que que eu faço aqui Ai bate Mano passei na muita sorte Ai caí Onde é que tem que ir agora Gente Como que passa aqui Gente eu não sei como é que passa Como é que passa aqui Eu não sei Gente que saco Não faço a mínima ideia Será que tem que ir pra cá Skip 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 Pera aí Calma Skip 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 Tá bom irmão Calma Aqui Skip Skip Mas eu Gente eu não sei pra onde que tem que ir Aqui Ah será que Pera Skip Skip Ai gente eu vou dar skip Porque eu não sei como é que passa esse negócio aqui não Se abençoe Que ódio Nossa que que é isso Que raiva Que fase é essa Meu pai amado Ah tá eu sei Só porque a gente tá fazendo esse desafio Vem fase que a gente nunca virar a vida Ah essa aqui eu já vi Eu também Eu acho que agora eu consigo passar Vai Antes da hora né É Tô indo na fé Bora gente Eu caí Caí também Vamos na fé eu Caí É desse jeito Ai não Aquelas fases que se mexe lá em cima Hum Que delicinha Eu não tô Eu não quero Eu quero sentir o baque na hora Porque se eu for lá agora Eu vou começar a chorar Que delicinha É desse jeito Ai achei que tinha acabado Ah aqui Aqui Menino burro Ave Maria Que ódio Que ódio Que ódio Ai eu não tô passando gente Isso aqui como que passa fase É A verde é o primeiro é Ah tem que ir alcançando os babados ali Como você consegue passar pulando nesse negócio aqui Lucas É impossível Sim É impossível Eu não consigo Olha isso Até agora eu errei Eu passo pulando Eu também Pulando é mais fácil Mila É Tá bom então Vou tentar Eu espero Ai meu Deus Eu não caia da segunda É mais difícil de você coisar o laser Ih Ai não Eu fui tentar cortar caminho na segunda e morri Que ódio Literalmente Muito mais fácil Que ódio Que ódio Que ódio Ai que saco Eu fico morrendo ali na ponta Morri Fui tentar cortar caminho e me ferrei na segunda Gente nem na primeira pessoa eu passo isso Quer dizer nem na câmera normal Exatamente Ódio Que ódio Que ódio First person Oh 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 Quase vem Não estou mais aguentando essa vida Gente é muita tristeza pra uma pessoa só sabe É cara esse desafio é muito difícil Eu também acho Por favor faz muito tempo que eu não jogo assim tower de desafio sabe De primeira pessoa É verdade A pessoa não fazia aquele desafio lá Desafio do pulo duplo Gente pelo amor de Deus Eu fico o vídeo inteiro lá embaixo Então Nossa sim Você lembra né Nossa esse desafio é perfeito Olha lá Verdade Ai Jesus amado Eu desisto Você fazer viu Ou do escudo O que O que O desafio assim Tipo pulo duplo É legal É Ah sim sim É verdade Pulo do coelho Pulo do coelho Pulo do coelho é mais legal É o pulo do coelho gente Eu confundi Disfarça É pulo do coelho Ah tá É porque eu falei assim Oxi Pulo duplo é mais Pulo duplo É fácil É eu que tava confundindo Pulo duplo Eu consigo passar de boa É É muito fácil sim Ai meu Deus Gente é esse que tem o corta caminho Não Que ódio Ai Mila sai dentro de mim Não A Mila caiu Eu caí junto Ai gente É muito sofrimento Não dá mesmo Não acredito Ai que Não Tá mais difícil Era uma briga Em cima da outra Consegui Ai gente Não dá mais Que ódio Ai gente A gente vai aproveitar aqui E falar Que em julho Ai que ódio Cai de bobeira Em julho Não é sério Eu vou postar vídeo Todos os dias Eu já posto todo dia O ano inteiro Gente Juro Eu não consigo Porque tem um monte de coisa Pra fazer Que ódio É porque a Larissa Gente Ela vai ser uma futura médica Então ela é muito empenhada Na escola Eu recebo Então assim Já eu Sou uma bagarra boa Já eu sou youtuber Então eu não sou assim Gente Eu quero Ai gente Ela quer ter uma profissão extra Já a gente Exatamente Eu quero Eu quero continuar com o youtube Mas também quero Não Eu quero os dois Eu posso Assim de saúde Gente Ela é muito dedicada Ela tem muita coragem É verdade Ela dá conta Coisa que pra mim Já é demais Entendeu Eu só queria Eu só queria que meu dia Tivesse 36 horas Tava de bom tamanho Com o meu QI do Lucas Me escuta Eu sou inteligentíssima Meu Deus Fala um outro gente Que nos vídeos Fica boiando Ai gente Ai gente Eu caí tudo Porque a penúltima é de esteira E eu nunca vi na vida Eu não tô conseguindo passar Eu tô pulando antes Gente Ó Eu vou esquipar Porque a última A penúltima Realmente não tá dando Você aguentou a última partida? Não sei Não faço a mínima ideia Eu vou falar Fazer lives Eu já olhei pra cima Pra saber o que vem Olha Gente Eu sofro Porque esse efeito Dá lá na minha cara É assim que eu tava me sentindo Quando você tava na minha frente Lucas É assim que eu me sinto Quando vocês ficam dentro do meu corpo Comendo minhas coisas Comendo minha casa Comendo minhas coisas Vou tentar bugar Ai gente Como que faz Aqui hoje Ah não Não dá né Oxi É doido menino A Lara na trava de shift Eu não tô Eu tenho primeira pessoa Eu tô de boa Não dá pra Não dá pra ativar a trava de shift Em primeira pessoa É bem triste Isso Mas tudo bem Pois é Ai gente Ui Aqui Bora Ah não Ah não Essa fase não 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 Essa fase não Não acredito Tá bom Cai tudo Não Muito bom comigo gente Como vocês podem ver Neste vídeo Ai meu Deus Tô na luta aqui Pra passar esses quadradinhos Espero que eu consiga Ai Assim Não Não caí Deus foi muito bom Comigo também Ai meu Deus do céu Ah não Aquela fase lá Olha a última fase gente Não posso olhar O que é isso Na minha tela Meu Deus Lari Eu vou chorar Gente Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Dá pra pular aqui direto Acho que sim né De nada Eu já consegui Mas não vou arriscar Gente como assim O que passa essa verde Eu não consegui enxergar Que lindo Gente Olha só Voltei para o início Gente pelo amor de Deus Eu não sei como passa a verde Alguém me ajuda Meu Deus Eu não sei como é que passa Essa daqui Sem essa verde Ah você tem que ficar lá no top E ir pra lá Ai morri tudo Não gente Não dá Não dá Eu desisto Eu também Já tô quase assim Eu também morri Ah deixa quieto Vamos lá Bora Essa daqui é ok Ah não é ok não Ah eu acho que é Porque a gente já tá acostumado Ah é ok lá Não eu acho que é Eu só morri por morrer Só morri de bobeira mesmo Sério gente Eu tô assim Toda vez que eu morro É de brincadeira tá É verdade gente Eu forço a minha morte Então é Gente é sério Agora eu vou jogar sério Antes eu tava jogando brincando Antes eu tava jogando brincando Mas agora eu tô jogando sério E eu vou passar Exatamente Por isso que eu tava morrendo Eu tava só brincando Tava jogando sério É A partir de agora é sério gente Juro Eu vou pra vocês Eu vou jogar sério gente também Porque como vocês sabem Eu jogando sério Sou a própria pró Entendeu Então por isso que eu vou jogar sério Porque eu sou pró Ah não Mentira que eu caí da segunda É eu também caí da segunda Que raiva que Eu tô morrendo Que raiva que Raiva que Raiva que Eu não tô calculando certo o pulo Porque eu tô na primeira pessoa É muito difícil Exatamente A gente não tem noção de espaço Não quero mais jogar Não quero mais jogar Não é se eu não ia jogar sério agora Duvide a Mila A Mila se é a volta Então A Mila é todinha eu Não vou mais Ficou assim gente Mas tudo bem Ai gente Passo mal Ah Aqui Ai socorro Dois Três Qua Meu Deus Consegui Ai socorro Ai não tirou Um Dois Três Quatro Cinco Não acredito Gente juro Eu tô assim Eu tô igual a Larissa Gente Eu tô um passo de Não Não sei como Mas ok Agora eu vou jogar certo Igual a Mila Vai amiga Agora Que ódio Morri Agora vai Lucas Você tá passando muito rápido Ele tá Desculpa Você tá de primeira pessoa Eu juro pra vocês Que eu tô de primeira pessoa Ah lá Morri de novo Gente Eu não aguento mais isso Tá mirando Eu nem sou Hay popper Tô cantando uma musiquinha Bem linda Gente o que Meu gritão Véi Aquela cabra lá Que ódio Chega gente Chega Gente Cabeu por hoje Essa daqui Tá facinho Essa daqui Tá facinho A primeira Só pra ter o gostinho Tipo Ah As outras também É De boa É nós três no topo Depois dessa É mesmo Gente Fica até o final do vídeo Pra ver nós três lá no topo Isso Se você assistiu até aqui Comenta Abacaxi Isso Comenta abacaxi Se você assistiu até aqui Ih Ai gente Ai gente A minha Ai já acabou com o meu sonho Início de um sonho Ai gente Vamos chegar no topo Deu tudo errado Nós três no topo Ai gente Isso foi um sonho mesmo Porque Literalmente Um sonho Tá Nem nos meus sonhos isso acontece Tudo bem E nos sonhos gente Tá tão triste o negócio Gente tá difícil aqui a situação Passei Passei Vai agora Ai meu Deus Essas daqui Com laser Cai tudo quanto é lado Você olha pro lado tem laser Você olha pra frente tem laser Você olha pra trás tem laser Meu sozinho Gente Eu tô Eu tô só a Larissa Ai meu Deus Como que passa isso gente Socorro Passei Tá ok Vai tá indo Nós três lá no topo Tô vendo já Bora Se Deus quiser gente Ele não quero Ai gente Não Meu Deus Mano eu tava quase na última Gente eu tenho dados Os nossos vizinhos Eu sei Verdade Quem mora aqui com a gente Isso aqui grita não meu amor Sério gente Todo mundo aqui tá Meu Deus Eu não posso morrer Eu não posso Que raio Não participo mais Chega Também não quero Tchau Se eu cair Agora eu acabo o vídeo O Lucas e a Mila caem Ai Ai meu Deus do céu Essa aqui é facinho pra passar É Facinho Facinho Que menino A verde Ai gente Que ódio Essa azul é muito chata Eu já desisti faz anos Agora vai o meu inglês Meu inglês é lindo E quem concorda E quem não concorda Deveria sair do mundo Não deveria ser permitido Ah não Eu tô na Calma que vai dar certo Ai gente Eu faço tão mal O áudio Vai dar certo Para Oh meu Deus Direito autoral No vídeo Direito autoral No vídeo Lucas Socorro Socorro Mas depois a Larissa vai ter que pagar 5% da monetização dela Para esse coisa de K-pop aí É Gente Larissa cortar isso É óbvio que eu vou cortar Sorry Não tem que dar direito autoral Se eu cantar Ai ai Falou o K-pop Vai Mila Essa vida de proprém Vem vocês dois agora Chega aqui em cima agora Pelo amor de Deus Tô indo Tô indo também A vida depois do tombo Tô indo também Morri A vida depois do tombo Do Lucas Da Lara E da Mila A Lara já passou várias vezes O Lucas também Eu que não passei até agora Porque eu sou uma noob Não Meu Deus Coitada gente O Lucas tá chegando Tá mesmo Jesus amado Tô achando muito suspeito É Tô achando muito suspeito Ele passou muito rápido É verdade De primeira pessoa Ele já tá ali na Ele tá Ele tá Soa Ô Mila Ele tá fora da primeira pessoa E tá usando o shift Pra enganar Ai mentira Isso é verdade Com certeza Ai mano Isso é péssimo Ai ai Ó Essa azul aqui Eu tô conseguindo passar por enquanto Aê vamos Foi só por enquanto O beijo Deu cair Agora gente Não posso O Lucas Concentra Dérrimo ali Vai Lucas Não Gente Eu gravei Eu gravei isso Ele tava prestes a pular Pro topo aqui Que cachorro O grito De desenho animado Vem Chega Acaba com esse vídeo Acabou Gente Não dá mais Eu não aguento Cara Mas gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de passar lá no canal Desse Que você tá aí na descrição do vídeo Se inscrever aqui no canal E compartilhar Porque nós estamos com uns 400 mil inscritos E É isso Siga nós em todas as redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 gente Tchau